Olá meus amigos, um grande abraço a todos, é um motivo de muita honra, muita alegria ver você aqui na Coluna Drone, muito obrigado por você estar conosco aqui no nosso canal, muito obrigado mesmo, você que está chegando agora, primeira vez que você está vendo aqui esse canal da Coluna Drone, seja muito bem vindo. E aqui na coluna a gente vai falar sobre drones de uma forma bem clara, bem tranquila, para você que é beginner, iniciante do zero, para você também que é intermediário, então seja muito bem vindo, aproveita e se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Hoje pessoal vamos dar continuidade a nossa montagem, hoje na verdade a configuração que nós devemos fazer nos nossos drones que nós estamos montando, nós estamos fazendo a montagem, pessoal quem já está seguindo a gente, do Tiro 69, esse micro drone brushless, que é da categoria Toothpick, E muito legalzinho, baratinho, aproveita para você assistir também, acompanhar a montagem desse droninho, que essa montagem, embora seja um drone pequeno, ela praticamente segue os mesmos fundamentos, os mesmos princípios de montagem de outros drones racers, racer freestyle, racer mesmo, raiz mesmo, tá bom? Então vale a pena você estar acompanhando. Seguinte pessoal, antes de mais nada eu preciso deixar bem clara uma coisa, tá? É o seguinte, vocês estão vendo aqui ó, quem viu a montagem, reparou que eu fiz a instalação de um receptor para usar esse rádio aqui, que é o Flysky FS-I6, é um rádio bem simples, bem baratinho, nós temos review no canal desse rádio aqui, bem bacaninha, tá bom? E bem barato para a categoria, beleza? Ocorre que, pessoal, esse rádio, eu estava voando com esse rádio aqui, usando um outro drone, um drone racer, e eu perdi o controle lá e bati, eu errei lá e bati na árvore, como sempre, normal. E aí, o que aconteceu, pessoal? A antena daquele drone racer, ela acabou pulando, né? A anteninha, né? Que ela encaixa. Quando eu fui ver, eu não tinha nenhuma outra antena para poder substituir a outra. Eu não penso duas vezes, pessoal. Eu fui lá, tirei a anteninha, né? Eu vou tirar, melhor dizendo, esse receptor aqui, desse drone aqui, e vou instalar no meu outro drone racer. Eu gosto de deixar todos os meus drones em ordem de voo, tá bom? Ordem de voo, quando a gente fala em aeromodelismo, essas coisas, significa que é o drone pronto para voar. É só tirar e pôr a bateria e tacar pau para poder voar. Bom, então eu vou fazer isso, pessoal. Eu vou usar, como ele já está todo configurado, né? O drone racer está todo configurado, eu vou tirar esse receptor aqui, que receptor eu gosto dele, tá? E vou instalar no outro drone. Nesse aqui, eu instalei esse receptor aqui, ó. Porque como acabou os outros, né? Eu instalei esse receptor aqui. E esse receptor é para, é um FR Sky, para ser usado com esse rádio aqui, o Tarandis QX, o Tarandis QX7, e também esse aqui, tá? O 9 Plus, né? Bom, 9D, né? Bom, e aí, pessoal, é o seguinte, ó. Esse receptor aqui é, é esse aqui, ó. É o FR Sky Pro, tá bom? E por que que eu escolhi esse, colocar esse rádio aqui, que ele tem uma vantagem de transmissão, né? Ele tem mais potência de transmissão, para poder, digamos assim, para compensar o tamanho menor da antena aqui, desse receptorzinho aqui. Esse receptorzinho aqui é para instalar em micro drones mesmo, tá bom? Beleza? Bom, então, eu vou mostrar como você faz a configuração no FR Sky, no Fly Sky, e também no FR Sky sem problema, sem prejuízo para a nossa montagem, tá? Só lembrando uma coisa, tá, pessoal? Se você for fazer também, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, que é usando o Fly Sky aqui, você precisa lembrar de uma coisa importante, tá? Aqui, ó, nós temos aqui a sequência, né, que na configuração que está aqui, ó, esse primeiro canalzinho aqui, ó, da direita para a esquerda, são três, né? São três fiozinhos que estão indo aqui, tá? Da direita para a esquerda, o primeiro é o sinal, tá bom? Então, eu soldei o sinal, tá? Inclusive, está até aqui atrás, vocês podem ver que está aqui atrás a sequência, né? De baixo para cima, ground, 5 volts, né? Ground, 5 volts, S-Bus e PPM. Nós vamos usar apenas os três primeiros, de baixo para cima, tá bom? PPM, nós não vamos instalar nada, beleza? Então, mais uma vez, então, ó, primeiro é o sinal, o segundo fio aqui, que é o vermelho, é o 5 volts, né? E o terceiro é o ground, tá bom? E eu fiz essa, a instalação deles aqui, né, a soldagem deles nessa sequência, tá bom? Beleza? Só isso, tá bom? E tirei, eu vou tirar ele aqui, né? Despluguei ele aqui, tá vendo? Ele está aqui embaixo. Eu vou ainda definir aonde que eu vou colocar esse receptor, provavelmente eu vou tirar esse receptor e colocar o FlySky, o FRSky, né? Esse aqui no lugar. Beleza? Só isso. Bom, aí o que acontece? Você precisa fazer umas configuraçõezinhas, umas configuraçõezinhas antes de nós irmos lá para o computador. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, ó. Vocês vão pegar aqui o seu rádio, tá? Liga aqui o seu rádio. Beleza? E aí, pessoal, deixa eu ver se eu consigo aqui uma posição melhor aqui, tá? Já está pronto aqui, eu já fiz as configurações dele aqui, já está tudo prontinho. Lembrando, tá? Tá, pessoal? Lembrando que eu vou deixar aqui, mostrar para vocês, como eu já fiz em outro episódio, mostrando como fazer as configurações no QX7, tá? Então, eu vou mostrar apenas a forma mais elementar. Apenas para você tirar o drone do chão, tá bom? Para você voar e setar pelo menos aí uma chave de três posições, né? Apesar que todas aqui são três posições, né? Mas eu vou deixar uma chave de três posições para os modos de voo e outra para armar os motores. Apenas isso, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá? Bom, primeira coisa que você vai fazer, no QX7 é a mesma coisa, só muda que é um dialzinho, tá? Beleza? Vocês podem vir aqui, ó, em menu. Aí, aqui como já está pronto, basta você vir aqui embaixo, né? E selecionar o novo modelo, tá? Então, como eu já falei, então eu só vou mostrar o caminho para chegar até lá, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui, ó. Vamos criar o novo modelo, tá? Clica e segura aqui, Create Model, tá? Aí, vai ser as configurações tradicionais, né? Você coloca como Airplane, né? E vai dando Enter aqui, Yes, né? Onde está o motor, isso aqui você pode mudar depois, tá bom? E só, tá bom? Você pode atribuir os canais, né? O que você quer, etc, etc, tá? Aí, você vem aqui, ó, em Page, tá? Nome do modelo. Você vai criar um nome para o seu modelo, tá? Aí, depois de criar o nome do modelo, como eu já mostrei lá, não vou precisar mostrar pormenorizadamente, nós vamos vir aqui, ó. Aí, nós vamos chegar aqui em Mode, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que está D16, né? E nós vamos mudar aqui para que ele fique em D8, tá certo? Só isso. Caso o receptor que você usar, ele não esteja reconhecendo, tenta fazer essa mudança aqui para D16, tá bom? Mas 90% desses receptores pequenininhos são D8, beleza? E aí, agora, nós vamos vir aqui na próxima página de Mixers, tá bom? Na página de Mixers, nós vamos fazer o quê? Você vai vir aqui embaixo, no canal, por exemplo, no canal número 5, esses canais aqui você não muda, tá bom? Vem aqui nesse canal número 5, dá um Enter aqui, e você vai vir aqui, ó, nessa posição, Source, né? Clique e segura, ela vai começar a piscar. A partir do momento que você mexer qualquer uma dessas chaves aqui, que você queira, tá, o seu gosto, a partir do momento que você mexer aqui na chave, opa, pronto. A partir desse momento, eu atribuí essa chave, então, ao, aqui é o canal número 5, dá um Enter, beleza? A mesma coisa você vai fazer, a mesma coisa você vai fazer aqui no canal número 6, tá bom? Nesse canal aqui, eu até sugiro, pessoal, que vocês façam a... Use o mesmo canal ou os mesmos switches para todos os seus drones, tá certo? Para evitar de você ficar lembrando aqui, ah, qual que era esse aqui mesmo? Qual que era esse? Então, eu sempre fiz assim, tá? Eu sempre atribuí esse canal aqui, tanto no Fly Sky quanto no FR Sky, eu atribuí esse canal aqui para, todos eles, para ser os modos de voo. E todos os outros, nos outros rádios, eu atribuí esse aqui, essa chavinha aqui, para armar e desarmar os motores. Esse aqui, eu atribuo para, no caso de o drone ter beeper, tá? Porque beeperzinho, tá bom? Certinho então, moçada? É só isso que você tem que fazer aqui na configuração do seu rádio, beleza? Feito isso, então, ó, se caso o seu não esteja aqui, eu vou mudar aqui o modelo. Select model. Pronto. Então, a partir de agora, nós estamos aqui com o tiro 69, beleza? Como é que você vai fazer agora no Fly Sky? Também é bem simples, tá bom, moçada? Vou mostrar aqui para vocês, ó. No Fly Sky, também tem vídeo aqui mostrando como você vai fazer essa configuraçãozinha aqui no Fly Sky, beleza? Mas eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês também. Ligou aqui o seu tiro 69, tá? Aqui já, vamos lá, já está pronto, né? O tiro 69. Mas, é... Vocês vão fazer o seguinte, ó. Apertando aqui, então, OK. Aí vocês vão entrar aqui em System. Model Select, né? Você vai selecionar aqui, ó. Por exemplo, eu vou selecionar o Fly Sky... O Fly Sky 09, tá bom? Dá um Cancel. Aperta e segura o Cancel, tá bom? Você precisa ouvir esse barulhinho aqui do... Que significa que ele está sendo configurado. É estranho? É. Mas é assim que funciona, nesse rabo aqui. Tá bom? Aí você vem aqui, ó. Vem aqui no... Você pode escolher um nome, tá? Você pode colocar o nome que você queira. Aqui, ó. Em RX Setup. Nós temos que colocar... Temos que verificar se ele está em AF-HDS 2A. Se você vai usar esse receptorzinho que eu mostrei nas imagens, tá bom? Na montagem. Beleza? Se ele não tiver... Ele vai ficar com essa carinha aqui, tá? Tá? Então, tá... Não é a... A configuração não está correta. Então, mais uma vez. Então, voltando aqui, ó. Vamos ver aqui em RX Setup. FHDS On. Apertou. Segurou. Que é o protocolo usado por aquele outro. Tá? PPM Output. Nesse caso desse receptor aqui que eu estou usando, eu vou usar o sistema iBus, né? Para o sistema iBus, eu vou deixar aqui em Off, tá bom? Não deu certo? Você não sabe qual que é? Coloque em On aqui e tenta lá na hora da configuração. Tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Em drones é... É assim. Você tenta de um jeito, não deu. Tenta do outro jeito que sempre vai dar certo. Bom. Aqui não tem mais nada para olhar, tá bom? Agora nós vamos aqui em Setup. Enter, né? Ok. Aí você vai vir aqui, ó. Auxiliar Channels. Ok. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no FR Sky, tá bom? Eu vou deixar aqui como o canal número 5, eu vou atribuir essa chavinha aqui, tá? Ou seja, essa chave vai acionar os motores, tá bom? Então qual que é essa chave aqui? É a SWB. Então eu vou vir aqui, ó. Para até chegar em SWB. Lembrando, mais uma vez, você tem que pressionar aqui o Cancel para ouvir o barulhinho. Tá bom? Claro que você tem que fazer isso aqui antes de chegar aqui e mudar a... Aqui para... Você muda aqui, né? Você vai mudar a outra chave, que é a SWC. Então vamos mudar aqui para a SWC. E agora sim. Certinho, então? Então a partir desse momento, aqui no Fly Sky, a chave SWB aciona os motores. A SWC, que é três posições, esse rádio aqui, são duas posições, duas posições, três posições e duas posições. Então eu preciso de três posições para poder armar os modos de voo do meu droninho, tá bom? Então por isso que eu vou atribuir a chave SWB, a SWC aqui como a chave para mudar os modos de voo. Beleza? Só isso, pessoal. Bem simplesinho, tá bom? Lembrando também, mais uma vez, embora eu já falei em outros vídeos, Para fazer o Bind, uma vez que você fez isso aqui, Você vai fazer o Bind, ou seja, você vai parear, fazer com que esse receptor, no caso fosse o Fly Sky, O receptor reconhecer o seu rádio. Então lembra, só mais uma vez, tá? Apertou aqui, segurou, ligou. E aí você vai pegar a sua... O seu... Uma bateria, tá bom? E aí, a pressionando... Aqui também tem, ó. Mas lá no Fly Sky também tem um botãozinho para fazer o Bind, tá? Que é esse botãozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tá vendo, ó? Tem esse botãozinho aqui em cima. Nesse... Se você usar esse receptor aqui, ele também tem esse botãozinho aqui. Certinho? Então, você vai pressionar e segurar aqui o botãozinho, certo? E com a outra mão, você vai ligar o seu drone, tá certo? Beleza? Aí quando ele já ligar e fizer esse barulhinho, você pode soltar esse botãozinho aqui, Desliga e religa o rádio, que ele vai estar bindado. Tá bom? Eu já mostrei isso com mais calma em outros vídeos. Perfeito, então? Certo, moçada? Bom, então agora, o que nós vamos fazer? Agora é a hora, já fizemos a configuração. Agora sim, eu vou levar vocês até a tela do computador Para a gente poder fazer as configurações finais lá no nosso Betaflight. Muito bem, então, pessoal. Agora nós estamos aqui na tela aqui do Betaflight. Lembrando mais uma vez que o Betaflight é um... É um... Aqui é um plugin, né? Que você pode instalar usando o... Que você instala, na verdade, no Google Chrome. Então você entra lá na loja lá do Google Chrome Web, né? E instala ele, né? Adiciona como uma extensão do Google Chrome. Beleza? Lembrando, pessoal, ele é um aplicativo, né? Um desenvolvedor gratuito. Então, pessoal, considera, tá? Clicando aqui do lado direito, na medida do possível, De fazer a sua doação para o pessoal lá, tá? Isso ajuda a incentivar o pessoal a sempre estar produzindo esses produtos aqui muito bons. Que é para nós mesmos, tá bom? Então é só clicar aqui em Donate, ó. Já está até aberto aqui. E faz a sua doaçãozinha, pessoal. Pode fazer a sua doação através do PayPal e tudo mais. Não custa nada aí você doar, sei lá, 5 dólares, 10 dólares. Então até em reais você coloca aqui, ó. Esse saldo que você tem aí no PayPal. Dá essa contribuição para o pessoal, beleza? Muito bem. Então, pessoal, vamos voltar aqui. Eu já liguei aqui o rádio. O rádio já está ligado. E o drone também está ligado na entrada USB, Como eu já mostrei em outro vídeo. Então nós vamos clicar aqui em Conectar. E ele vai abrir aqui a tela inicial, tá? Primeira coisa que você tem que verificar, pessoal, É se o drone está... Vocês estão vendo aqui na imagem no meio aqui, né? Na imagem inicial. Ele deve estar nivelado. Você coloca numa superfície plana e ele tem que estar nivelado, beleza? Caso você esteja voando, bateu o seu drone muito forte e tudo mais, Você pode fazer a calibração do seu acelerômetro aqui do lado esquerdo, tá bom? Aqui embaixo de opções. Beleza. Tá? Então essa aqui é a tela inicial aqui do Betaflight. Vamos aqui no lado esquerdo mais uma vez, ó. Vim aqui em Portas, tá? Aqui em Portas você tem que verificar duas coisas importantes. Primeira, essa aqui, ó, USB-VCP embaixo do identificador aqui. Não sei se está aparecendo o mouse aí pra vocês, mas está aqui, ó. Vocês vão ver aqui, USB-VCP. Aí está aqui em Configurações. Ele está ligado, né? Está aqui em Amarelinho. E embaixo está escrito UART1. Se você fizer a ligação do seu receptor na placa, no conector da placa controlador, Eles têm que estar ligado aqui, essa parte de Serial RX, tá bom? Tem que estar ligado, tá? Então, se estiver ligadinho aqui, se não tiver, se estiver no UART2, por exemplo, Basta você clicar em cima aqui da Serial RX, né? E clicar aqui, salvar e reiniciar. Ele vai reiniciar, fazer um barulhinho e aí, beleza. Você vai fazer, a partir desse momento, ele vai estar ligado na UART2, Que é uma porta de entrada, tá bom? Lembrando que na USP-VCP você não mexe, tá? Porque é ela que é a interface, né? É a USB lá que você está usando, inclusive, pra poder você comunicar com o seu drone aqui e o computador. Tá bom? Configurações. Descendo aqui em configurações, vocês estão vendo aqui no lado de esquerda aqui o mixer, Onde está a configuração dos motores, né? Motor 1, motor 2, motor 3 e 4, tá? E aqui, ó, o que é interessante que você está observando, é aqui embaixo. Vamos rolar aqui a página. E aí você vai ver aqui, você pode colocar o nome da sua aeronave aqui em personalização, tá bom? Ou então você pode, aí você vai descer um pouquinho mais. E aqui, ó, em receptor, você clicando em cima aqui de receptor, Ele tem que estar, se você estiver usando tanto o FlySky quanto o UFR Sky, Você tem que estar aqui em receptor serial. Então tem que estar nesse aqui. Outra coisa que você tem que verificar é, logo abaixo aqui, você tem que abrir aqui essa listinha aqui. Se você estiver usando o FlySky, tá? Você tem que estar, clicar aqui, ó, em iBus, tá? Ibus aqui, tá bom? Clica aqui e deixa em iBus. E aí vem aqui, salvar e reiniciar. Se você não tiver, se você estiver usando, no meu caso aqui, um FSky, Aí você vai deixar em S-Bus, tá certo? Isso aqui é importante também pra você estar verificando, tá bom? Esses outros dados aqui, mais embaixo aqui, você vai configurando conforme você vai, é, você vai pegando as manhas aqui do esqueminha, tá bom? Mas por hora, vai ser isso aqui. Outra coisa aqui também que o pessoal mexe aqui, é a função de os ESC's e motores. Aqui do lado esquerdo, tá aqui, ó, um shot, um, dois, cinco, tudo mais, tá bom? Aqui estão as velocidades mínimas e máximas de acelerador, né, e tudo mais. Mas aqui você também pode configurar no BLHellick, que eu vou mostrar daqui a pouquinho também. Bom, aí seguindo aqui, ó, em PID, né, o afinador de PIDs, eu não vou mexer, vou deixar nas configurações, como eu sempre faço aqui na coluna, as configurações de fábrica. Vem aqui, receptor, e aqui, ó, ele vai estar, tá vendo aqui, ó, ele tá aqui, ó, roll, eu tô movimentando aqui o stick de potência, e ele tá mexendo o roll, tá vendo? Então, eu tô usando o esquerdo e tá mexendo o roll. Agora eu vou virar pro lado esquerdo aqui, ó, que é o yaw. O yaw tá certo, o roll tá errado, tá? Outra coisa, agora eu vou movimentar o direito, né, o stick direito, eu vou colocar tudo pra frente, né, vou picar, e tá dando acelerador, tá vendo? Então, eles estão invertidos. Como é que você vai fazer essa, vai tirar essa inversão, tá? Vou mostrar aqui também o auxiliar 2 tá funcionando ok, e o auxiliar 1 também está funcionando ok, tá? Então, é realmente, é o mapeamento dos canais. Então, é bem simples, tá? Ou você pode escrever aqui, ou então você vem aqui, ó, e colocar no padrão FR Sky, que é o meu caso, tá bom? Clicou aqui, ó, e você vem aqui em atualizar, tá? A partir desse momento, vou mostrar aqui pra vocês, o meu, ahn, clicando aqui, ó, aqui, desculpa, atualizar não, salvar. Clicou aqui em FR Sky, vem aqui em salvar, tá certo? Pra poder fazer, pra poder ter o novo mapeamento dos canais, tá bom? Se ele não tiver correto, igual tá aqui, ó, tá vendo, ó? Você vai colocar aqui, ó, TAER1234, que é a configuração aqui do FR Sky, tá certo? Então, você vai colocar TAER1234, e clicar em salvar, beleza? Descendo aqui embaixo, ó, ou melhor, vindo aqui no modo de voo, agora assim nós vamos clicar, nós vamos usar aqui os modos de voo. Então, ó, pra armar os motores, eu selecionei, lembra que eu selecionei aqui no FR Sky, eu selecionei o... a chave do lado esquerdo do rádio. Então, eu vou vir aqui, ó, em adicionar faixa, e aqui, ó, vocês podem ver, ó, aqui, esse índicezinho amarelo, ó, tá em cima da faixa amarela, então tá ok. Se tivesse assim, ó, né, na hora que você ligar, colocar a chavinha pra baixo, e ela tiver pulando assim, basta você segurar, clicar aqui, segurar, e ajustar pra que ele fique dentro desse range aqui, tá certo? Bem simplesinho assim, tá? Agora, eu vou selecionar os modos de voo, lembrando, mais uma vez, como eu já falei em outros vídeos, tá pessoal? O... Quando você não coloca nenhuma, nem angle, nem horizon, nem... é... 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 Air Mode, o seu drone vai estar nessa configuração aqui, ele vai estar em modo... é... acro, tá certo? Então, eu vou colocar o modo estabilizado, vou selecionar uma chave, então... Ah, eu vou deixar da seguinte forma, tá? Vou deixar, como em todos os outros vídeos que eu fiz, a chave toda pra cima, do lado direito, eu vou deixar ela para o modo... é... o modo de acro, tá certo? O modo estabilizado, que é o modo angle, eu vou selecionar agora, então eu vou clicar aqui em acionar faixa, e aí eu vou selecionar, colocar a chave do lado direito, na posição do meio, tá bom? que, inclusive, já está nessa posição aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, do jeito que está aqui, na posição... é... central aqui do... do... da chave, ele vai estar no modo angle. E aqui, no modo horizon, no... o modo horizon, que é aquele que você pode... ah... que se você girar um... que eu já mostrei em outro vídeo, inclusive, você girar mais, um pouquinho mais o drone, ele pode até fazer acrobacia, né? pode até fazer flip, roll e tudo mais. Eu vou deixar aqui, baixar toda a chave para o lado, para baixo, né? Toda para baixo, do lado direito. E vou deixar aqui o modo... para ficar no modo horizon. Tá certo? Beleza? só isso. Se você quiser... adicionar um modo airmode, basta você selecionar, lembrando, tá? Você tem que primeiro ir lá nas configurações do seu rádio e atribuir uma chave, tá certo? E aí, chegando aqui, ó... você seleciona no modo airmode, qual vai ser essa chave. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. eu vou selecionar a chave SD, tá certo? Para o modo airmode. Então, a partir de agora, a chave número... a chave SD, eu vou deixar aqui o modo... horizon, ou melhor, o modo airmode, tá bom? Para poder deixar ele um pouco mais acrobático, tá? Beleza? Então, eu já falei sobre isso em outros vídeos também, tá? Sobre o modo horizon, o modo airmode, tudo mais, tá bom? E aí, é só vir aqui e salvar. Tá? Clicou em salvar. A partir desse momento aqui, ele já está todo configurado, tá bom? Beleza? Em motores, você... para poder usar a configuração de motor, você precisa estar com a bateria ligada no seu drone, tá bom? Senão, não vai funcionar, tá bom? Então, eu vou ligar aqui a bateria. Está com pouca bateria, mas eu vou ligar aqui. Vou clicar aqui, eu entendo os riscos das hélices que foram removidas, não sei o que, se você não clicar aqui, ele não vai funcionar. E eu vou ver a direção do que está os motores, tá bom? Para poder saber qual dos motores ele está girando ao contrário. Lembrando que, você olhando aqui na parte superior, você vai ver aqui, na aba motores, aqui em cima, você vai ver aqui como que o motor tem que estar girando, tá bom? Então, o motor número 1 tem que estar girando no sentido horário, 2 no sentido horário, 3 no sentido anti-horário, e o motor 4 no sentido horário. E é isso que eu vou ver agora. Então, eu vou dar uma pequena aceleradinha aqui, ó, para ver para onde que ele está girando. ok, então o motor 1 está ok, motor 2, ó, o motor 2, ele deveria estar girando no sentido anti-horário, ele está girando no sentido horário, ou seja, o motor 2, eu tenho que mudar essa, essa, essa direção aqui, tá bom? e é o que eu vou fazer daqui a pouquinho, o motor 3, está batendo aqui no fio, ok, mas eu estou vendo que está girando para o lado, no sentido correto, e o motor 4, perfeito, o motor 4 também está girando para o lado correto, tá bom? Então é só, é só o motor 2 mesmo que está incorreto, beleza? Certo, então? Então pessoal, basicamente é isso que você tem que estar, aqui na USD você pode configurar o nome, a visualização, né, sistema aqui do formato de vídeo, tá bom? O que você quer que apareça aqui na logo, e tudo mais, tá bom? Beleza? Basicamente então pessoal, é isso aqui que a gente, que nós temos que fazer no caso aqui, do nosso querido, do nosso droninho aqui, beleza? Certo então moçada, então agora o que eu farei? Eu vou agora para o BR-Hally, para poder fazer a configuração das, mudar esse, esse sentido de direção aqui, do motor, tá bom? Aqui no BR-Hally, também mais uma vez pessoal, é bastante simples, nós já mostrando também, como você usar o BR-Hally em outros vídeos, é por isso que eu falo pessoal, é importante você estar acompanhando, todo o vídeo aqui da coluna drone, Então não se esqueça, se inscreva, tá pessoal? Ajuda a gente aí, também deixa o like para a gente, que isso aqui é importante, para nós continuarmos aqui no nosso canal, tá bom? Bom, vamos soltar aqui embaixo, deixa eu ver aqui, ele está todo ligado, está ligado no USB, está ligado também, uma bateria, inclusive a bateria está acabando, deixa eu fazer rapidinho, e aí você vai vir aqui, read setup, na parte inferior aqui, do lado direito, você vai aguardar aqui, e o que nós vamos fazer pessoal? Nós vamos fazer apenas, vamos mudar aqui, a direção, do nosso motor, número 2, que nós já fizemos, nós fizemos aqui a verificação, e a gente viu que ele está virando errado, tá bom? Então, ao invés de estar normal aqui, você vai colocar, reverse it, e a partir desse momento aqui, o glorioso dronezinho, ele já vai estar com a mudança, vamos mudar assim, ele vai estar com a rotação do motor, para o lado correto, você também pode fazer isso, mudando, trocando fisicamente, a posição dos fios, mas é mais fácil, mais rápido, fazer isso aqui, tá bom pessoal? Então, basicamente, é isso que você tem que fazer, caso um dos motores, não esteja girando, na posição correta, tá bom? Beleza? Sem maiores problemas, esse negócio aqui, de flechar o firme, e tudo mais, isso aqui, eu deixo geralmente, para drones maiores, porque esses drones pequenininhos, aqui pessoal, esses drones pequenininhos, aqui pessoal, não carece tanto, desse problema, de você flechar o firmware, e tudo mais, beleza? Certinho então pessoal, então fez tudo isso aqui, desconectar, e agora, basta a gente ir lá, para o voo, do nosso glorioso drone, o tiro 69, tá certo pessoal? Mais uma vez, eu lembro de vocês, por favor, acompanhe o próximo vídeo, que é o vídeo de configuração, aqui do, de voo aqui, do nosso tiro 69, certinho então, e não esqueça, por favor pessoal, dá essa força aqui, para o canal, se inscreva agora, aqui na coluna, toda semana, tem vídeo novo, para vocês, e também, por favor, deixa um like também pessoal, ajuda bastante, a gente aqui, beleza? Não esquece, de deixar esse, de compartilhar, esse vídeo também, isso é importante, beleza? E a gente se vê, no próximo vídeo. E a gente se vê,